Olha aí, a forte chuva que atingiu Campinas neste sábado causou estragos e alagamentos em vários pontos da cidade e no período de chuvas, alguns problemas se agravam. Moradores de um bairro na região norte de Campinas sofrem com a falta de manutenção das ruas e depois de temporais como o do fim de semana, a situação fica ainda pior. Barro, barro e mais barro. Esse Lamaçal é na verdade uma via pública. A rua Maria de Lourdes Pinto dos Santos, no Recanto da Fortuna. A situação que já é ruim piora muito quando chove. O trecho mais crítico fica bem em frente à casa do Vinícius, que também tem uma pequena empresa no local. Ele vem convivendo com dor de cabeça e prejuízo. A esposa não consegue levar a criança na escola às vezes porque atola o carro. Cliente não vem também porque fala, ah, eu não posso ir buscar as coisas aí que não dá, né? Enfim, estamos perdendo de todos os lados. Segundo os moradores, o problema se agravou no início deste ano, quando funcionários da prefeitura começaram as obras nas quatro ruas do bairro para passar o asfalto. Um trecho até foi feito, mas em alguns pontos os postes de energia ficaram na rua. E neste pedaço aqui, a tubulação de água pluvial foi colocada. Para isso, a terra da rua foi mexida. Mas há pelo menos dois meses ninguém da prefeitura aparece por aqui. A população local reclamou e a administração municipal afirmou que houve um erro no projeto, que vai precisar ser corrigido. Conversamos, disseram que por erro de cálculo não dá para continuar a obra. Agora precisa refazer os cálculos para poder mudar toda a tubulação novamente para terminar isso. Enquanto a solução não chega, quem precisa passar por aqui se vira como pode. A calçada teve que virar um pedaço da rua para os motoristas conseguirem desviar da lama. Então pelo menos acerte a nossa rua de terra, pelo menos para a gente ter o que a gente tinha, para poder ir e vir. Então pelo menos acerte a nossa rua.